O saldo a toda a família, o olho que eu não apanhei a casa Eu sou o meu marcado, não me sentou Eu sou a sua filha, eu sou o meu marcado Não pode me sentar, não me sentou Tem que ir lá, tem que ir lá, tem que ir lá Se tiver que subiu, e só que olhou a polícia Eu sou a sua filha, eu sou o meu marcado Eu sou a sua filha, eu sou o meu marcado Eu sou o meu marcado, eu sou o meu marcado Eu sou o meu marcado, eu sou o meu marcado Eu sou o meu marcado, eu sou o meu marcado Eu sou o meu marcado, eu sou o meu marcado Eu sou o meu marcado, eu sou o meu marcado Eu sou o meu marcado, eu sou o meu marcado Eu sou o meu marcado, eu sou o meu marcado Eu sou o meu marcado, eu sou o meu marcado Eu sou o meu marcado, eu sou o meu marcado Eu sou o meu marcado, eu sou o meu marcado Eu sou o meu marcado, eu sou o meu marcado Eu sou o meu marcado, eu sou o meu marcado Eu vou te sentir, que é o mundo que eu passar Porque eu senti, que você deu até o palmo E o homem serviu, pegando na sua noite Com a igreja, que eu não me tenho E se eu moro, vou te sentir, que eu não vou Com a sua própria, é de vez a pensar Se eu achar, eu vou te ajudar Passar de barco, de poesia Bate no mar, sobre uma louça, quase A costa de derrubar da coelhinha É como a unha, a cela é o mais Como o chão, o chão de barriga Na sua mulher, na boca, eu vou te sentir Que eu não vou te sentir, que eu não vou te sentir Que eu não vou te sentir, que eu não vou te sentir Que eu não vou te sentir, que eu não vou te sentir Que eu não vou te sentir, que eu não vou te sentir Que eu não vou te sentir, que eu não vou te sentir Que eu não vou te sentir, que eu não vou te sentir Que eu não vou te sentir, que eu não vou te sentir Que eu não vou te sentir, que eu não vou te sentir Que eu não vou te sentir, que eu não vou te sentir Que eu não vou te sentir, que eu não vou te sentir E o Curitiba, que é da cegra, é país do chão e do cigarrão. E o Curitiba, que é da cegra, é país do chão e do cigarrão.